Sejam bem-vindos ao canal Futebol Paulista. Hoje, temos uma reviravolta eletrizante para discutir no mundo do futebol brasileiro. Fiquem ligados, pois vamos falar sobre os últimos acontecimentos do mercado da bola. Então, já deixa o seu like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Corinthians define solução e tem novo parceiro para pagar Memphis Depay, revela PVC. A situação do Corinthians se torna cada vez mais complexa com a recente definição sobre o pagamento do atacante Memphis Depay. De acordo com informações reveladas pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, a diretoria do Timão encontrou um novo parceiro para garantir a quitação do atleta, mas a questão da patrocinadora atual, a Esportes da Sorte, também entrou em pauta. A Esportes da Sorte, que patrocina o clube e está envolvida na negociação para a aquisição de Depay, enfrenta problemas com a legislação brasileira. A empresa, uma casa de apostas, não está na lista de plataformas permitidas pelo governo federal para operar no Brasil. Isso levanta questionamentos sobre a continuidade da parceria entre a marca e o Corinthians. Nos bastidores, apesar dos desafios, a diretoria do Timão não considera a possibilidade de remover a Esportes da Sorte de sua camisa na atual situação. Porém, a diretoria permanece atenta às movimentações do mercado e às exigências legais que podem forçar uma rescisão do contrato com a patrocinadora. Enquanto isso, o Corinthians busca alternativas para garantir não apenas o pagamento de Memphis Depay, mas também a estabilidade financeira do clube em meio a esse momento delicado. Os próximos passos serão cruciais e a torcida aguarda ansiosamente por novidades. Fiquem ligados para mais atualizações sobre esta situação e outros desdobramentos no mundo do futebol. Nos últimos dias, o nome de Tite tem circulado intensamente nos bastidores do Corinthians. O treinador, que fez história no clube, está cotado para retornar ao Timão na próxima temporada, especialmente após sua demissão do Flamengo na semana passada. Contudo, a possibilidade de Tite voltar a Itaquera enfrenta um grande obstáculo, a condição imposta pelo atual presidente do Corinthians, Augusto Melo. Tite é um dos treinadores mais emblemáticos da história do Corinthians. Durante suas passagens pelo clube, foi responsável por conquistas memoráveis, incluindo o Mundial de Clubes e a Comebol Libertadores, ambos em 2012. Ao todo, Tite comandou o Timão em 378 partidas e conquistou seis títulos. Sua filosofia de trabalho e sua conexão com a torcida o tornaram uma figura querida na história do clube. Após ser desligado do Flamengo, onde teve uma passagem conturbada, Tite surgiu como um forte nome para voltar ao Corinthians. A especulação gira em torno de um possível retorno ao clube, onde ele viveu o auge de sua carreira. Fontes afirmam que Tite já teria sinalizado positivamente para a ideia de voltar, o que acendeu a esperança nos corintianos. Porém, a situação é mais complexa do que parece. Além do Corinthians, Tite também é cotado para assumir o Grêmio, o clube onde teve outra passagem de destaque, e que, aparentemente, se mostra mais receptivo à sua volta. O Grêmio parece estar se estruturando para trazer Tite, o que torna sua situação ainda mais delicada. A condição imposta por Augusto Melo. De acordo com informações do jornalista Marco Belo Júnior, a possibilidade de Tite retornar ao Corinthians esbarra em sua relação com o presidente Augusto Melo. Durante uma temporada anterior, Tite recusou um retorno ao clube, alegando que não desejava mais trabalhar no Brasil. Poucos dias depois, o treinador começou a sua jornada no Flamengo, o que não foi bem visto pela atual gestão do Corinthians. Augusto Melo considerou essa atitude como uma falta de respeito e, por conta disso, o treinador se tornou uma persona não grata no clube. Essa situação colocou um véu sobre qualquer chance de Tite voltar ao comando do Timão, conforme destacado por Marco Belo. Apesar de alguns membros da diretoria ainda apreciaram a figura de Tite e suas conquistas, a palavra final parece ser de Augusto. O futuro e possíveis cenários Nesse panorama, o futuro de Tite se apresenta nebuloso. No entanto, Marco Belo sugere que essa situação pode mudar ao longo do tempo. A partir do momento em que Augusto Melo deixar a presidência do Corinthians, há uma possibilidade real de que Tite possa ser readmitido. A relação entre treinadores e presidentes, muitas vezes, é marcada por altos e baixos, e a história do futebol está repleta de reviravoltas. Por enquanto, a volta de Tite ao Corinthians parece distante, embasada nas condições impostas por Augusto Melo e no seu histórico recente. O técnico, que já foi uma lenda no clube, poderá muito bem retornar no futuro, mas terá que aguardar a mudança no cenário político do Timão. Enquanto isso, os corintianos continuam a se perguntar, será que Tite um dia voltará acomodar o clube que ama? O tempo dirá, mas, de imediato, o Grêmio parece estar mais próximo de trazer Tite de volta ao futebol gaúcho. Acompanhar este desenrolar promete ser emocionante para os torcedores e para o mundo do futebol brasileiro. Queremos agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade incrível. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo o melhor conteúdo sobre o nosso amado futebol.